O retrato do desespero. Você vai ver uma cena incomum, difícil de ser vista, eu diria, de uma médica desesperada porque não consegue atender a unidade de saúde lotada. Ela diz, a saúde está zerada e os pacientes estão morrendo. Esse foi o desabafo da única médica de plantão em um hospital público no Rio de Janeiro na noite de ontem. A única médica de plantão, dezenas de pacientes esperavam na fila do atendimento, mas sozinha a médica, claro, não tinha muito o que fazer. Revoltada, a médica interrompe o plantão para desabafar. Eu estou sozinha nessa porcaria aqui, não posso fazer nada pelo excesso de pacientes doentes. E a secretaria, o governador não faz nada. Cadê o Dom Pedro II? Nós somos sobrecarregados. Eu sou diabética e pertença. O Dom Pedro II está lá com médicos, não atende porque não tem cama. Eu já estou de saco cheio, eu vou ser punida por uma boa causa. Desde o incêndio no hospital Pedro II há quase dois anos, a porta do hospital Rocha Faria, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio, fica assim. Congestionamento, ambulâncias do SAMU e dos bombeiros fazem fila. Pessoas em busca de atendimento se aglomeram. Os pais ficam desesperados. Que absurdo é esse? Me mandaram para o centro da cidade. Como é que eu saio daquele campo grande para o centro da cidade? Eu trago um motor rindo para a minha filha. Como eu vou sair daqui? Como? O idoso passa mal sem receber nenhum acompanhamento. Não é só ele quem sofre. Minha mãe, com tudo para fora, me disseram que ela vai ficar aqui só para tomar medicação para dor, que não tem ginecologista para tirar o útero dela pendurado para fora. Só uma médica atendendo, porque os outros médicos tudo foram embora, meteram o pé. Isso é um absurdo. O equipamento para prestar socorro está em péssimo estado de conservação. Os funcionários reclamam dos salários. Olha o nosso contra-cheque, olha. Olha aqui, olha. R$ 500,00. Esse é um contra-cheque que a gente tem direito a colocar. As condições são tão precárias que só resta ser solidário e paciente com os médicos. Ou melhor, com a médica. Todo mundo cobra. Vai um com uma ficha, vem outro passando mal, tem um infartando lá dentro. Ela na correria para lá e para cá sozinha. Eu vi. A saúde está zerada. Os pacientes estão abrindo, estão morrendo. É inacreditável. Eu confesso que eu nunca vi um desabafo tão verdadeiro e tão sofrido também por parte de um médico. A Secretaria, inclusive, Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, disse que vai apurar as denúncias. Não adianta só apurar, tem que tomar providência mesmo. Não se trata só de uma questão trabalhista e burocrática. É um caso de saúde pública. Ela está cansada, essa médica. Todo dia ela passa por isso. Ela disse que vai ser punida porque provavelmente os chefes dela vão puni-la. Vamos ouvir de novo o que ela disse. Eu estou sozinha nessa porcaria aqui. Não posso fazer nada pelo excesso de pacientes doentes. E a Secretaria, o governador não faz nada. Cadê o do pé do segundo? Nós somos sobrecarregados. Eu sou diabética e pertença. O Dom Pedro II está lá com médicos. Não atende porque não tem cama. Eu já estou de saco cheio. Eu vou ser punida por uma boa causa.